Mais uma vez, muito bom dia. Estamos então de regresso para este matinais e vamos partir para a conversa com João Miguel, cantor, músico lariense, mas de reconhecimento também nacional. Começou muito cedo nestas andanças do mundo da música e ainda miúdo conseguiu lutar, deveria ter, entre os sete ou nove anos, conseguiu lutar o Teatro José Lúcio da Silva em Leiria. O gosto pela música e o sonho de uma carreira não o deixam nunca desistir. Por isso está sempre na batalha, mas será fácil viver sendo apenas músico? João Miguel conhece a resposta melhor do que ninguém e é precisamente por isso que vamos estar à conversa nos próximos minutos. Está convidado a ficar connosco. João Miguel, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, de estar aqui no Matinais. Obrigado. De facto, a música nasceu muito cedo na tua vida. Sim, a música nasceu. Ou seja, a minha mãe é cantadeira do Rancho de Leiria e eu já agarrada às chaias dela, pronto, já segui os passos dela. A minha mãe canta e nos intervalos do Rancho de Leiria eu cantava com ela. E aos meus quatro anos, agarrada às chaias da mãe, fazia lá... Cantava umas músicas, pronto, para a idade que era, as pessoas achavam até uma certa piada. Aos cinco anos é que realmente assumi uma coisa mais séria, cantando com a minha mãe. Depois, a evolução foi andando, foi andando e estou como estou agora. Sempre junto ali com a mãe, que era uma boa oportunidade, até porque, segundo sabemos, nos intervalos das atuações do Rancho, lá estavas tu ali, pronto, de microfone na mão, não é? Não foste sempre aproveitando essas oportunidades. Sim, eles às vezes iam para as atuações e ainda nem tinham subido ao palco, já estavam lá um público a dizer, não se esqueça que o menino tem que cantar. Pronto, então, às vezes, até podia não se proporcionar, mas teria mesmo que passar com a minha mãe uma música, nem que fosse. Em termos da tua evolução, aos cinco anos dizias, decidi, mas aos cinco anos decide-se alguma coisa? Sim, aos cinco anos decidi porque eu nunca fui muito de concursos, nunca fui muito de... Mesmo em termos televisivos, agora nas nossas televisões, nos nossos canais, estes concursos, dos duetos e tive a oportunidade de ir para a Operação Triunfo na altura, porque estava lá a minha professora de canto, a Helena Vieira, e não fui. Eu não gosto muito disso, porque se nós fôssemos avaliados por pessoas que são da área, às vezes apanhamos júris que não são da área, portanto, avaliarem-me, avaliarem uma pessoa, por exemplo, dizerem que eu canto, ou aquele canta mal ou canta bem, mas eles não sabem. Não são da área. Eu prefiro não ir, pronto, prefiro não ir. Não quer dizer que eu não aceito uma boa crítica, desde que seja construtiva, mas algumas pessoas, como não estão dentro da área, não sabem se o timbre é aquilo, se não é, pronto. E então, aos 5 anos, foi-me dada uma oportunidade, engraçado, ainda no outro dia estive a falar disso, de ir à Gala dos Pequentes Cantores, à Figueira da Foz, na altura que a RTP fazia, e fui lá cantar um fado e ganhei. Eu fui numa de... eu nem queria ir, eu chorava a dizer que tinha medo de ir, e lembro-me muito bem, a minha mãe agora também estivemos a falar há pouco tempo, e ela disse-me que realmente tu choravas, tu não querias cantar, não querias... pronto, e agora não passo sem isso, pronto. E quando eu disse, quando eu agora frisei que decidi, decidi que a partir daí, pronto, posso... os meus medos passaram. Os meus medos passaram. E o meu medo de querer cantar e enfrentar o público, na altura, não era um medo, era uma vergonha. Tinha vergonha, pronto, era aquela coisa, depois se corria mal e depois... Ainda eras pequeno e quando cantavas ali nos intervalos do rancho era porque te sentias muito apoiado, não é? Exatamente, te sentia-me apoiado pelos elementos do rancho que estavam atrás e porque não estava sozinho, estava com a minha mãe, estava aquela... Bem, se corria mal, está aqui ela que segura. Depois, tu vais-te metendo nesse mundo da música. Sim. Parece-me que a tua mãe foi sempre muito importante nesse percurso, pelo menos enquanto foste muito pequeno. Porque ela foi sempre levando pela mão, não é? Exatamente. A minha mãe... Eu sou filho único e a minha mãe sempre foi uma mãe galinha, que se chama, não é? E sempre me acompanhou. Pronto, na altura eu não tinha carta, até aos meus 18 anos, pronto, ela foi obrigada, entre aspas, a andar sempre comigo para me levar e transportar para os concertos. Pronto, chegamos a uma certa altura da idade, ela acompanha-me na mesma, mas já não é da mesma forma, porque também nós vamos crescendo e vamos para outros sítios que ela se calhar não pode e não tem vida para isso. Mas sempre me acompanhou, sim. Só o simples facto de eu ser filho único e ela querer estar sempre ali. Houve uma altura em que é feito um espetáculo no Teatro José Lúcio da Silva, deve ter sido, assim, dos primeiros deste âmbito que foram feitos naquela sala de espetáculos de Leiria. Tu deverias ter, o quê? Uns entre sete, nove anidos? Tinha oito anos, oito anos, perto de nove, sim. E quando? Ou seja, eu fiz, sim, tinha nove, porque aquilo foi em novembro, quase que comemorei o meu aniversário com o lançamento do primeiro disco. E consegues, de uma vez só, encher, por completo, e aliás, e foram muitas, as pessoas ficaram de fora, aquilo foi até algo quase inédito, foi em Leiria, e consegues encher um Teatro José Lúcio da Silva. Sim, na altura, na altura, foi muito bom, porque foi primeiro disco, as pessoas estavam à espera de saber o que é que vinha para ali, porque eu cantava algumas músicas de outros cantores, a música ligeira portuguesa e tudo mais, e cheguei a um ponto de fazer uma coisa minha, ter alguém que escrevesse para mim, e canções adultas, porque o Oliveira Santos, na altura, que era o meu compositor, tinha a sua forma de escrever, e lembro-me tão bem que, na altura, que surgiu aquela guerra do golfe, ele fez-me um tema para eu cantar, em relação, para falar das famílias, desalejadas e tudo mais, da guerra, e foi engraçado, porque essa música, a própria Ema Pedrosa, da editora, da Moviplay, ela disse, como é que é possível, este rapaz não pode cantar isto, que é muito novo, e uma pessoa muito nova a cantar uma música adulta, das duas uma, ou tenho que levar isto para uma coisa muito séria, ou para brincar não vale a pena gravarmos, e gravei, gravei, correu muito bem, e as pessoas estavam na expectativa de saber o que é que estava aí, e por acaso tive uma grande aceitação no José Lúcio da Silva, é verdade, muita gente ficou de fora, poderíamos ter feito dois dias, mas optámos por não fazer, e depois um dia mais tarde fazermos outra vez, e fiz outra vez, e enchi de novo. E encheste de novo o Teatro José Lúcio da Silva, pelo menos essa marca já fica na tua carreira, que conseguiste duas vezes aquela sala de espetáculos. Como é que nessa altura um miúdo de oito, nove anos, encara uma sala daquelas repleta de gente? É muito nervosismo. Eu sabia que uma semana, nessa semana, eu já sabia, antes de pisar o palco, e muito antes do concerto acontecer, eu já sabia que a sala estava esgotada, tanto que eles andaram a falar com a minha mãe, vamos fazer dois dias, e depois decidimos não fazer. Mas eu já ia expectante, já sabia que a sala estava, já estava, para mim, já estava... A mentalizar. A mentalizar. Que realmente, quando subisse ao palco, alguma coisa iria acontecer. Mas foi muito engraçado, esse espetáculo ficou na memória, e vai sempre, eu nunca mais vou esquecer esse espetáculo, tive a farra dos bombeiros voluntários, que abriram o espetáculo, tive... Foi um dia cheio de emoções mesmo. Vendi, ou seja, vendi muitos CDs lá nesse dia. Eu esgotei, a Ema Pedrosa trouxe-me duas caixas de discos, eu vendi tudo nesse dia, e cassetes na altura. E cassetes na altura vendia-se muitas cassetes, não é? Entretanto, neste percurso artístico, obviamente que as coisas foram evoluindo, a vida vai passando, tiveste algumas experiências musicais pelo meio, se olhares agora para trás, que balanço é que vais fazendo da tua carreira? Tudo o que eu fiz, voltaria a fazer. De uma forma agora, de uma forma mais pensativa, porque eu, ao longo desta minha carreira, conheci depois quatro amigos, através do João Portugal, que é um dos meus melhores amigos, o João, fui para Lisboa, aos 18 anos, acabei de tirar, acabadinho de tirar a carta, e fui para Lisboa, ao encontro de Novos Horizontes. E na altura, estava aí na moda as boys bands, não é? Tinham acabado dos excesses, não sei o quê, e depois o João disse, é pá, vens para Lisboa, porque aqui é o centro de tudo, Lisboa ao Porto, mas, pá, vens para Lisboa, que eu ficava lá em casa dele. Mas o que é que acontece? Formei uma, formei não, fiz parte de uma boys band, que eram os Instinto, que, 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 foi complicado, eu, 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 eu estava habituado a estar sozinho, foi complicado, na altura não foi, não houve zangas, não houve nada, mas a adaptação, a adaptação de uma cidade que não era a minha, muito grande, uma adaptação a que tu teres que desenrascar sozinho, porque não tinhas a mãe, nem o pai, nem ninguém lá, e depois, viveres da música, sem teres a mãe ao lado, sem teres, pronto, tentar gerir o teu dinheiro, de forma, de forma a conseguires viver, se gastares, não tens a mãe para te vir aqui, acudir, apoiar, e, e pronto, e, 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 de outra forma, saberes que, há muita regra, porque há muita regra, nós a seguirmos, aos jogadores de futebol, somos a profissão que mais regras têm, antes de um concerto, não, não podes estar na noite, pronto, e temos que respeitar isso, porque, há, assinas um contrato, quando assinas um contrato de imagem, quando assinas um contrato com uma editora, ou com alguém responsável, que investe em ti, tu não podes, dar um salto para mais lado nenhum. E até porque depois no desempenho do próprio concerto, da atuação que vão fazer, é importante que estejam a 100% descansados, disponíveis, Exatamente. Eu vivia 24 horas, sobre 24 horas para aquele projeto. Eu acordava às 9 da manhã, íamos para um ginásio, do ginásio íamos para as clínicas, das clínicas íamos experimentar roupas, eu andei 8 anos e meio da minha vida, ligado a uma cidade, que não era a minha, que eu adorei, que era a única cidade, que se algum dia trocá-la iria para Lisboa, mas gosto muito da minha cidade, gosto muito de Leiria, gosto muito deste cantinho aqui, que não há muita confusão, mas, se algum dia trocásse, era para Lisboa que eu ia, porque lá é evidente que estamos perto de tudo, nós queremos lançar qualquer coisa, estamos ali, estamos no centro de tudo. E depois, além disso, as regras que nos são impostas, logo do início, tu queres ir a um cinema, eu na altura que os instintos saíram, primeiro ano não, porque foi a altura de ensaios, e tínhamos que ensaiar, tivemos um ano de ensaios, foi uma regra muito grande, mas quando nós saímos, e quando foi o boom muito grande, nós não podíamos ir ao cinema uma hora normal, eu não podia ir a uma loja sozinha, lá de nenhum, que eu tinha aqui sempre acompanhado com alguém, ou seja, isso para mim, era o que eu não conseguia passar agora, podia fazer tudo, 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 tudo o que fiz. Menos essa parte, menos essa parte, da exposição mediática. Eu queria ter a minha liberdade e não poder, eu ia ao ponto de seres seguido, vais ao cinema, se alguém sabe que estás ali, agarram num carro, vão atrás de ti até casa, eu lembro-me de uma altura, eu ia para casa, com um amigo meu, decidimos ir ao cinema, sem dizer nada na produtora, nem a ninguém. Vamos hoje ao cinema, e fomos às 11 horas, ao Colombo, ou seja, era o único sítio que nós podíamos ir. Talvez discretamente, mas não acabou por me dizer. Sim, íamos com bonés, íamos todos assim tapados, não sei o quê, tudo bem. Fomos vistos na garagem do Colombo, fomos seguidos até casa, tivemos uma hora às voltas, em Lisboa, para tentar despistar essa malta, e não conseguimos despistar, ao ponto que tivemos que ir, dirigir-nos à esquadra da Amadora, e parar o carro ali, e tentar sairmos para irmos lá falar com alguém. Não fomos dizer nada, mas foi só para... Para despistar. Para despistar. João, com tudo isto, viver só da música em Portugal, é complicado, ou não? Sim, ou seja, já se viveu bem, e eu não me posso queixar, na altura, lá está, na altura de 2000, até 2008, por aí, foi a altura, quem quis ganhar dinheiro na música, foi aí. E por acaso, eu estive nesses anos. E nós costumamos dizer, a altura das vacas gordas, que é o que nós músicos, nós dizemos, na altura nós fazíamos assim, fazíamos até presenças, até presenças. éramos capazes de ir a uma destecatarmos 40 minutos, e pagarem-nos um balúrdio. Só por isso. Só para irmos lá 40 minutos. Agora não. Agora não. Agora faz-se muita música, ou alguma com qualidade, outra... Com menos. Com menos qualidade. E é mais difícil. Sim, é mais difícil. Nós não podemos, neste momento, também derivada à crise que existiu no nosso país, e tudo mais, agora já está um bocadinho mais. Mas, é muito complicado. Era muito complicado, e torna-se complicado, porque nós queremos mostrar o nosso trabalho, mas também não podemos ir de bordo, porque... Claro. Porque todos precisamos de viver. João, por isso mesmo, nunca desististe do sonho de ser músico, e na tua cidade, que é a Leiria, e portanto, tens um trabalho quase a sair, não é? Sim, tenho um single novo a sair, que vai sair daqui a duas semanas, 17 de julho, um single, acho que é um bom single de verão, acho que vai e vai e vai. O compositor é o Paulo Martins, portanto, é o compositor de David Carreira, do Miquel, em que é o meu ídolo, ele fez parte de uma banda que eram os Seis de Sentido, e que eu canto um tema dele, já há muitos anos, e por acaso, cruzámos, e na altura que fazia a mostrada, e há pouco tempo soube que ele era compositor, e comecei a ver alguns trabalhos, e vi Paulo Martins, não pode ser, lá cheguei a ele, e ele disse, sim, sou eu, então, tens que me fazer um tema, e ele fez-me o tema, e estamos agora a acabar de gravar. Um tema, julgo, quer-te em mim, não é? Quer-te em mim, sim. Portanto, fala de amores e desamores, encontros e encontros desta vida? Sim, o que é que é que é, eu as minhas, normalmente, quando nós nos reunimos para saber o que é que eu quero para um disco, o que é que eu, eu basicamente tenho um tema, que é, conto um bocado da minha vida, da minha história, e eles adaptam as músicas a um bocado, a minha história de vida, e, e o quer-te em mim, é um tema que todos nós já passamos na vida, pronto, lá está, os encontros e os desencontros, e que neste momento, agora quer-te, não, não, é giro. Os amores e desamores. Em todo este percurso, é preciso ser persistente, e se calhar é preciso sermos alguém com fé, e eu sei que, João, costumas vir muitas vezes a Fátima conversar com a Nossa Senhora, não é? Ainda a semana passada vim aqui, a Fátima, estive em Fátima, e estou sempre uma hora, sensivelmente uma hora, estou sempre no santuário, ponho uma velhinha, e hoje, por acaso, venho aqui, quando sair, antes de ir embora, acho que estou no sítio certo, e acho que vou passar pelo santuário, mas passando ainda, agora que me estou a lembrar, passando ainda, na altura da minha carreira, no início, eu tive um tema que era a Moldia de Maio, que o Dino Meira tinha feito, na altura ele faleceu, e eu agarrei nessa música, e eu cheguei e vi cantar ao santuário essa música, na altura, com o Marco Paulo também, cantou a Nossa Senhora, que teve aquela doença, aquele problema, a doença da moda, que nós chamamos, e eu cheguei a cantar essa música, aqui no santuário, e cheguei a correr aqui, muitas terras, aqui a pé de Fátima. Fazes esse recurso a este local da Cova da Iria, à Nossa Senhora, o que é que te traz? No final, vens de uma forma e sais de outra, o que é que levas de bom quando estás em frente à Nossa Senhora? Eu, quando estou mal, e preciso de falar, e preciso de falar, preciso estar no meu momento sozinho, eu não recorro a ninguém, não preciso dizer para onde é que vou, mas onde eu me sinto bem é aqui no santuário, e às vezes até venho, e já aconteceu eu estar a gravar, estar a gravar, e vir de Leiria, à uma da manhã, e às duas, vir ao santuário, agradecer, correu bem o estúdio, e se não correu, pedir que amanhã corra bem, eu tenho muita fé, eu tenho muita fé, e acredito, e acredito que a Nossa Senhora está comigo sempre, acredito nisso. Muito bem, João Miguel, muito obrigada por ter vindo ao Matinais, o trabalho vai sair então em meados de julho, é um novo trabalho do cantor leiriense, músico também, portanto, é algo para conhecer, mas só em meados de julho. Quanto a este Matinais, é tudo por hoje, tenho a continuação de uma excelente segunda-feira, e já agora, um bom início de semana. tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto